Oi gente, estou aqui para gravar uma tag que a Camila Coutinho me marcou, a tag analisando looks antigos. Sei que um pouco da motivação dela foi uma história que eu vou contar para vocês agora, mas então eu vou aproveitar para inaugurar oficialmente aqui no meu canal do YouTube e no blog, consequentemente, porque aí vocês vão ver se esse vídeo vai entrar no blog, o Além da Botê. Eu estou faz algum tempinho planejando lançar uma sessão Além da Botê para falar sobre assuntos que vão Além da Botê. Eu sempre me interessei por muitas outras coisas, não só beleza, maquiagem, etc, mas eu era super focada, que eu sempre quis que o Dia de Botê fosse um blog de beleza. Mas faz alguns anos, especialmente desde que eu mudei para Londres, que eu fui abrindo um pouco o leque do que eu compartilhava, porque eu gostava, eu sempre gostei, mas do que eu compartilhava nas redes sociais, especialmente no Instagram. E meu Instagram já é super aberto com look, restaurante, coisas de viagem, enfim. E eu sentia cada vez mais vontade de poder aprofundar um pouco essas coisas, fazendo posts, etc. E aí eu pensei nessa sessão. No blog ainda não está no ar, vai ser como se fosse um blog dentro do blog, para não misturar, mas vai estar sempre ali. E aí eu também estava com vontade de começar a fazer vídeos de outros assuntos. Como a Câmara me marcou na tag, vai começar antes por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar sempre ter esses vídeos, além da Botê, as segundas, e manter os vídeos de beleza nas quartas-feiras, mas não vai ser sempre que vai ter, especialmente por enquanto, ainda vai ser uma coisa aqui e outra ali. Mas já, por favor, estou aberta às sugestões de vocês, de temas e coisas que vocês querem ver, além da Botê, aqui em forma de vídeo, posts também são bem-vindos. Eu tenho, assim, na minha cabeça, um bilhão de ideias, mas preciso conseguir pôr, enfim, elas em prática. Então é isso que eu quero falar do além da Botê, aproveitando para falar também que eu vou estrear em agosto uma coluna na Glamour. Estou super empolgada. A gente, inclusive, além da Botê era uma das opções de nome, a gente pôs numa votação e ganhou de lavada. Então vai chamar também a Lenda Botê, Vi que é a Lenda Botê, na Glamour de agosto. É a primeira e vai ter todo mês, que também a ideia é falar de coisas, a Lenda Botê, lifestyle, moda, enfim, descobertas que eu faço pelo mundo, pelas minhas viagens e coisinhas legais para compartilhar com vocês. Eu continuo sendo editora de Beleza da Vogue, algumas pessoas perguntaram quando eu contei no Facebook, Instagram... A Glamour e a Vogue são da mesma editora, né, que é a Edições do Globo Condenaste. Então eu continuo fazendo Beleza na Vogue e na Glamour, eu vou ter essa coluna. Então, bom, no fim foi ótimo, porque aconteceu sem querer tudo meio que ao mesmo tempo, então eu estou pronta para abrir o leque dos assuntos. E aí um outro contexto, e depois eu vou contar a história da Câmara, e aí eu vou começar a responder a tag, porque, né... Bom, eu, na verdade, quando eu comecei a trabalhar como jornalista em 2008, eu... 2008? Quando eu comecei a trabalhar como estagiária do site Chique com a Glória Calil em 2005, eu era repórter... eu era estagiária, não era repórter, era estagiária, e eu cobria moda e também cobria beleza. O que acontece? Na época, no Chique, não tinha nenhuma sessão de beleza, era um site super focado em moda e a equipe inteira gostava de moda. E eu, por acaso, também gostava de beleza. Então, tinha uma coluna do Theo Carias, que eu meio que fiquei sendo a responsável por cuidar dessa coluna, e aí eu fui meio que criando a sessão de beleza. Então, assim, no começo eu fazia moda também, etc., né, como trabalho. Quando eu mudei para a RG Vogue, na época, né, que a... não existe mais a revista, que era Vogue RG, RG Vogue, que eu já escrevia sobre beleza para Vogue, eu era colaboradora, mas eu virei também editora de moda e beleza da RG. Então, eu também fazia bastante coisa de moda. No dia de botê, que aconteceu no meio disso tudo, é bem confuso. Eu sempre fiz só beleza, mas, assim, paralelamente eu fazia coisas de moda. E daí, em 2010, foi quando eu meio que parei com todas as coisas de moda e foquei pra caramba na beleza. Foi quando eu virei editora de beleza da Vogue também. Enfim, então... e aí eu fiquei uns três anos meio que bem focada. Isso eu tô falando, assim, mais como produção de conteúdo, né, na minha vida real e nos meus interesses, essas coisas sempre tiveram super existindo. Mas, enfim, então agora vou abrir o leque pela primeira vez em bastante tempo. Eu tô super empolgada. Então, mais uma vez, se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês querem ver, me contem. E aí, a história da Cami é a seguinte. Eu tava comentando com ela, né, do Além da Botê, que eu ia lançar daqui a pouco, e aí que eu ia também querer começar a fazer alguns vídeos. E aí ela falou, meu, você tem que fazer um vídeo mostrando suas roupas, tipo, eternas. Porque ela sempre comenta comigo como eu tenho muitas roupas que eu tenho há muito tempo e que eu já usei muitas vezes. E ela até me dá uma zoadinha de amiga, zoadinha de amiga. Tipo, amiga, não acredito que você está de novo com essa roupa. Mas, assim, é uma questão que eu sou uma pessoa pegada, entendeu? E mesmo fazendo muitas lojinhas no Enjuei ao longo do tempo. Faz acho que uns... faz uns três anos que eu faço lojinha no Enjuei, eu acho. Então, assim, eu já desapeguei de muita coisa. Mas, assim, realmente, Camila, você tem toda a razão. Porque olhando foto, pegando as fotos pra fazer a tag, analisando os looks antigos, assim... Eu juro, dei muita risada encontrando roupas na internet que eu tenho, assim, desde 2008. Enfim, que foi o mais antigo que eu achei. Mas tem coisa que eu tenho há mais tempo ainda. E daí, foi uma super coincidência. Porque a Lu inventou essa tag. E aí ela, com certeza, eu tenho certeza que ela me marcou por causa disso. Pra me dar um empurrão nessa ideia. Então, eu não vou mostrar as roupas aqui. Quem sabe um dia eu faça um vídeo um pouco mais focado nas peças e mostrando as peças. Enfim. Mas hoje a ideia é fazer, responder a tag. Então, vamos lá! Bom, então eu vou começar a tag. Eu adorei a ideia da Lu. A tag é a seguinte. Então, analisando looks antigos. São nove... são dez temas que ela inventou. E aí, tem que falar se gosta, se não gosta. O contexto do look e se usaria de novo. Tipo, essa aqui tá fácil. Pra vocês adivinharam que em todas eu vou responder que sim e usaria de novo. Não, eu tô brincando. Às vezes não o look como eu usei, né? Oitenta mil anos atrás. Bom, eu tenho dificuldade de me ater as perguntas feitas, né? Então, eu já dei uma escapada aqui em algumas... Alguns temas que eu já vou meio que logo dar duas opções. E depois, enfim, tem uns essas. Porque eu tava vendo, achando as fotos. Eu tava tendo tanta risada sozinha. E eu tava, tipo assim, querendo compartilhar esse momento. Ah, e aí eu perguntei pra Cami quão antigo era antigo, né? E eu... no vídeo da Lu, que é a dona da tag, ela mostrou o look até do ano passado. Então, não precisa ser tão antigo. Mas como eu tinha essas pérolas, eu achei melhor me ater as coisas mais antigas. Acho que o mais recente que eu tenho aqui é um de 2014. Bom, o primeiro look que você postou. Eu não sei, eu não faço ideia. Porque assim, como, né, no caso, eu nunca tive blog de moda. Eu não tenho tanto esse arquivo meu, né? Eu tenho só fotos que foram, apareceram por aí pelas internets. Então, eu não sei qual foi o primeiro look que eu postei. Mas, eu sei que esse é bem antigo. É uma foto da Ivy, a grande Adelaide Vanova. Minha amiga fotógrafa dos primórdios do Chique. E essa foto a gente fez pra um ensaio que ela... Que era alguma coisa, tipo, torrei meu Mastercard. Ela tava fazendo uma sátira com, né, pessoas fashionistas. Enfim, capaz de ser antes de 2008 até isso aqui, viu? É muito engraçado. E aí, era uma foto com todas as coisas de marca, uma em cima da outra, enfim. Então, vocês podem ver, por exemplo, a minha bolsa Chanel, que está na minha vida desde antes do meu marido. Por exemplo, sempre que eu e meu marido, estamos juntos há 10 anos. Essa bolsa tem 11 anos. Ela já era vintage quando eu comprei. Eu comprei ela num brechó, no Trash Chic. Um brechó que eu amo em São Paulo. Eu não sei se vale como primeiro look. Então, eu escolhi também com um sim... Ah, eu tô com uma peruca loira. Eu não esqueci de comentar esse fato, tá? Eu não tinha esse cabelo loiro curto. Usei meu peruca. Foi muito divertido. Isso aqui. Agora, é engraçado ver que dessas coisas todas, muitas eu já não tenho mais. O que é um pouco triste. Esse cinto é um cinto da Prada. Ele era lindo. Caramelo com a fivela tartaruga, que combinava com o tartaruga da minha bolsa. Deixando, eu não sei por que eu me desfiz desse cinto. Por quê? Eu acho que eu pus ele no enxuei. Se você comprou e tá assistindo, manda um alô. Diz que o cinto tá bem. Eu ia amar saber dele, sabe? Eu vou tentar não entrar em tantos detalhes. Tá bom, então eu decidi que o meu primeiro look oficial ia ser esse aqui. Porque assim eu posso fazer a análise, né? Porque o outro eu não posso falar gostei, não gostei. Eu usaria de novo o empilhamento de roupas. Ela foi em um São Paulo Fashion Week. E era uma menina muito fofa que me parou pra tirar uma foto. Ela tinha esse blog das Guimarães. Eu tava usando porque era um São Paulo Fashion Week, né? Eu tava fazendo um look bem fashionista. Tipo, a saia besouro que, adivinharam? Eu tenho até hoje. Uma blusa podrinha, né? Pra quebrar a saia besouro. Porque afinal era de dia e tal. Blusa. Eu tenho até hoje também. Bem, esse colar da Lu, que daí, né? Era muito a época do colar, maxi colar, colar statement. Então eu pus o colar, que eu também tenho até hoje. A bolsa Chanel vai estar presente em muitos dos looks nesse vídeo. Porque ela é um tesouro na minha vida. E essa sapatilha lilás ferragamo. É a varina, que é a sapatilha super clássica do ferragamo. Eu podia ter escolhido uma cor neutra, né? Mas eu fui logo na lilás. Bom, eu sempre tive... Eu acho que não é uma fase sapatilha. Porque eu sempre usei muita sapatilha. Hoje em dia eu uso um pouco menos. Até porque morando em Londres, meio que sempre tá chovendo. Ou tá frio. E, enfim, meu estilo mudou um pouco desde que eu me mudei pra cá. Mais por uma questão de... Questões climáticas e de rotina mesmo. Assim, eu ando muito mais na rua e corre o risco de mudar muito tempo. E aí eu tenho usado muito mais calça hoje em dia. Eu usava muito vestidos ou saia e sapatilha. Era o meu uniforme. Isso mudou um pouco não porque eu não gosto. Eu ainda gosto muito. Eu ainda tenho. E eu ainda tenho, claro, essa sapatilha. Bom, eu acho que esse look, assim, eu não usaria ele assim, desse jeito hoje em dia. Especialmente essa saia. Eu prefiro ela pra looks mais noturnos. Mas eu ainda gosto muito dela. Gostei, não gostei. Ah, sei lá. Todos eu acho muito engraçados. Não consigo analisar com essa frieza. Gostei, não gostei. Look 2. Um look verão. Eu escolhi isso. Ele é de 2010, mas olha. Capaz de não ser 2010. Gente, até a bolsa tá no mesmo ombro, né? Então é criatividade. Tão vendo o cinto Prada que tava na cabeça? Ele tá aqui. E essa camisa... Bom, contexto. É um look na cidade. Mas eu achei que, assim, era super ok fazer. Eu amava fazer esse estilo camisa vestido. Tipo chemise, né? Sabe vestido chemise? Chemise? Né? Chemise. Mas eu adaptava mesmo. Ele fazia com uma camisa do meu pai. Ou, no caso, essa era do meu avô. Então, assim, não tem mais vintage do que isso, né? Eu amo essa camisa. Mas, hoje em dia, eu uso ela na praia. Eu não... Eu uso ela como saída de praia. Ela tem um tecido super fino também, porque ela já deu muitos anos. Já deu pra ficar bem fino mesmo o tecido. Então, assim, esse look é um look verão que, no contexto usado na cidade, eu acho um pouco estranho. Muito curto. Eu tava com shorts por baixo. Isso eu sei. Mas, ainda assim, acho um pouco curto. Então... E esse colar é o meu reloginho, minha bolinha, que minha avó me deu quando eu fiz 16 anos? Ou 18? Quando ela me deu, ficava nessa corrente menor. E essa corrente arrebentou. E aí, eu tirei a bolinha e troquei pra corrente mais comprida, porque era a única que eu tinha na época. Hoje em dia, eu gosto muito mais desse colar comprido. Então, tá aí uma coisa que eu mudaria também. A bolsa não tem o que comentar. E esse batom, quem me segue há bastante tempo vai lembrar, que é um daqueles dois batons da Elamasca, que eu era obcecada, o Liv e o Obey. O Obey era o coralzinho bem mate, bem apagado. E o Liv era esse rosinha também bem mate, bem apagado. Eu acho que foi quando começou a aparecer batom mate no mundo, assim, desses bem opacos. E... não no mundo, né? Mas como, enfim, opções por aí. Muito engraçado brincar disso. Juro, obrigada, Lu Ferreira, por ter inventado essa tag. Porque eu tô, assim, me divertindo como nunca. É look número 3, inverno. Tchã! Ó, que especial esse look. É de 2011. Tem montagem e tudo, porque foi uma nota que saiu no site da Vogue sobre o meu look. Acho chique. Bom, esse look, contexto, também é um look de São Paulo Fashion Week. Eu lembro que eu me arrumei super rápido nesse dia. Era uma coisa, tipo, assim, tenta fazer uma coisa um pouco fashionista, né? Porque é São Paulo Fashion Week, mas ao mesmo tempo eu não tinha muito tempo. E ao mesmo tempo eu lembro que tava frio. Dá pra ver, né? Inverno. Quem adivinha o que que desse look eu tenho até hoje? O colete? Sim. É um colete da H&M, de pele fake. O vestido? Sim. É um vestido também da H&M. Estampadinho, que inclusive eu usei, tipo, antes de ontem. Eu vou com saudade dele, eu usei. Aí, meia calça e sapatilha, claro, porque ele não estaria com nenhum outro sapato que não fosse uma sapatilha. E aí eu pus uma pulseira statement que foi pra falar, tipo, ei, esse look foi no capricho. É uma pulseira da Bob Store, essa eu não tenho mais. Aqui, no caso, isso não é uma bolsa, é uma necessaire. Porque eu tava com uma bolsa gigante, mas eu não queria ficar carregando o dia inteiro na Bienal. Então eu larguei a bolsa em algum lugar. É uma necessaire da Chanel que eu amo, que eu tenho até hoje. Como é Chanel, né? Necessaire, bolsa, tanto faz. O negócio tá valendo. Usaria de novo? Ah, eu acho que mais ou menos sim, usaria sim, mais ou menos. Agora, a look festa. Esse, brincadeira, gente, é que eu encontrei na pesquisa. E não pude deixar de colocar. Não é antigo, é do ano passado. Mas é do Halloween. E eu amei tanto essa fantasia, adoraria usar ela de novo. Então, foi nossa fantasia de princesas punk, que a gente fez pro Camivic Take New York. Se você não viu, assista, porque é muito engraçado. O Camivic Take New York foi um dos que eu mais gostei. Tá bom, agora o look de festa sério. Eu escolhi esse aqui. Esse é o look mais recente, que eu vou mostrar no vídeo. É no Anfar. E eu escolhi porque eu acho que foi o vestido de festa, assim, mais bafônico que eu já usei. É um vestido da Patrícia Bonaldi. É muito lindo esse vestido. Ele, aqui era essa renda dourada, que fica quase do tom da pele, assim. Então, você não vê, não é aquela renda tão visível renda, assim. É uma coisa mais, uma textura. Obrinho, que foi muito bom pra mim, porque é a minha postura, todos sabemos. E esse obrinho durinho deixa, praticamente, você tá sempre com a postura boa. Eu devia, inclusive, colocar ombreira em todas as minhas roupas, porque foi ótimo. Vestiu muito bem no corpo e daí a saia inteira, tchá, de paixas douradas. Foi uma das vezes que eu achei que eu mais recebia elogios, assim, das pessoas, da minha roupa. Tipo, nossa, que vestido bafo e tal. Então, foi um dia bem legal. Eu lembro que foi, acho que na época, a foto que mais teve like da história, assim, do meu Instagram. Bom, eu super usaria esse look de novo. Com certeza. Eu amo os vestidos da Patrícia, especialmente por ocasiões quando você quer abafar. Look dia, eu escolhi esse. É um look de 2011, que, acho que foi, tirando quando o Sartorialist foi convidado pra fazer a campanha do Shopping Cidade Jardim, um bilhão de anos atrás, e eu fui uma das pessoas que ele fotografou. Acho que essa foi a primeira vez que eu fui fotografada, assim, no Street Style, num Fashion Week, esse era Paris, em 2011. Foi meu primeiro Paris Fashion Week, e eu tava esperando na porta do desfile do Jean Batista Valle, que eu tinha feito o backstage, e eu tava esperando a Dani Falcão, minha big boss. E aí eu tava na porta do desfile, esperando ela no telefone, e daí essa fotógrafa fofa veio, pediu pra tirar foto, e daí ela me levou nesse canto, tá, tá, lá. E eu não conhecia ela, daí ela me deu o cartão, daí eu entrei no blog, daí eu falei, nossa, ela é uma ara, né? Vanessa Jackman, ela é bem incrível. Esse vestido? Sim, com certeza, eu tenho até hoje um dos meus vestidos mais xodós, eu também usei ele recentemente, de novo, fazia tempo que eu não usava. É um vestido da We Claw, verdinho como o dia de botê, de uma das minhas coleções favoritas, assim, de todos os tempos de uma marca, eu acho que é até a coleção que eu mais tenho peça, assim. Esse vestido foi meu marido que me deu de presente, não lembro se foi de dia dos namorados, aniversário, alguma ocasião, assim. Então, bom, eu tava com ele, ele é lindo atrás, tem um laço cinza, é muito, muito lindo esse vestido. Essa bolsa é uma clutch do Marc Jacobs, da minha mãe, que eu peguei emprestado pra levar pro Paris Fashion Week pra compor meus looks. Esse óculos é um óculos Persol Vintage, que eu amo muito, é um Persol dos anos 80, que eu achei em algum brechó, não me lembro mais qual. Batom vermelho, com certeza, deveria ser o Ruby Woo. E sapatilhas, claro, essas são, repeto, beijezinha nude, que eu usei tanto que ela meio que destruiu, se auto destruiu. Usaria de novo, super, talvez eu trocasse dessa sapatilha que eu não tenho mais pela minha sapatilha do Valentino de Spikes, que eu uso tanto, mas é que ela é um pouco mais recente, não vai aparecer um look aqui. Look noite, bom, eu escolhi esse aqui, é um look de 2012, que sim, gente, eu tenho até hoje o vestido e o sapato. Vou começar do sapato, porque esse é um dos meus sapatos mais, também, assim, tesouros. É um sapato do Louboutin, de cetim, que tem um laço, assim, do lado, e nem preciso falar que essa cor é um pouco, né, tema recorrente aqui, ideia fixa. E esse vestido é um vestido mega antigo, da H&M. Muitas pessoas falam que, assim, ah, fast fashion, você compra roupa de fast fashion, a roupa não tem qualidade, a roupa acaba, etc. Eu tive raras experiências, assim, de... Eu tenho muitas roupas que eu gosto muito, que são de fast fashion, que até hoje elas estão super ok. Então, não sei se é o jeito, às vezes, como a gente cuida da roupa, como guarda, como lava, etc. Mas, enfim, só comentando que muita gente fala isso e eu fico meio, tipo, hum, comigo não acontece. Esse é um vestido que eu gosto pra caramba. Eu acho que ele é meio inspirado, assim, numa coleção da Chloe de mil anos atrás, que tinha essas coisas de camada fluido, assim, ele tem três camadas e ele tem um... Não é um arame, mas é uma coisinha durinha, assim, na barra dos três, que dá meio que uma armada. Tenho ele até hoje, uso ele até hoje. Eu gosto do ponto de cor com a roupa clara e eu amo usar roupa clara à noite. Look básico, eu também escolhi dois porque eu não consegui escolher só um. Eu vou começar com esse aqui, que é de 2012, que era a minha escolha inicial, mas é que eu queria falar do outro também. Bom, também é no São Paulo Fashion Week, vejam só que coisa. Eu gosto muito desse look. Sim, tenho ele inteiro até hoje. Claro, olha a bolsa Chanel aí de novo, muito bem. Eu escolhi esse porque ele é um básico, que não é tão, tipo, básico, hein, é. E também porque é muito raro ter look meu de calça, embora a calça seja uma coisa mega básica. Então foi por isso que eu escolhi ele quando eu sou do São Paulo Fashion Week. Essa calça é uma calça do Ralph Lauren, que a minha mãe me trouxe de viagem. Quer dizer, é uma loucura, né, calça de viagem, porque a pessoa não experimentou. Ela é linda, ela é de cetim, um cetim pesado, assim. E eu lembro quando a minha mãe trouxe, ela ficou super grande, mas eu mandei ajustar na cintura e rolou. Enfim, eu também fiz uma coisa toda, tons neutros, uma camisa de seda super básica também. E umas pulseiras acontecendo aqui, que eu também tenho todas até hoje. A verde, ela é... Ah, nossa, pulseiras e anéis, tá. Não, acho que agora achei um pouco muito. Bom, eu acho que eu teria feito só pulseiras ou só anéis, tá com muita coisa, embora a qualidade da foto não seja muito boa, mas é que eu tô lembrando. E eu teria deixado talvez só a pulseira de um lado ou só as duas pulseiras do outro lado. Acho que ficou acessório demais. Bom, o look básico número 2 é esse aqui, que eu tinha que pegar porque é um saio de pluma, que eu já usei de todos os jeitos possíveis. A noite em festa, arrumada, de dia mais arrumada, de dia assim, mega casual. Até chega com o zão que esse item é um básico, porque dá pra se usar de vários jeitos. Então, nesse Fashion Week também, São Paulo Fashion Week, eu tava com a saia de pluma, uma camisa jeans bem molinha assim, descontraída, o colar do reloginho, a minha bolsa Speed Louis Vuitton, que eu usei em tantos looks e não tinha aparecido aqui ainda, e uma ankle boot. Essa eu tenho até hoje, com toda certeza, e a camisa eu também tenho. Agora, a melhor parte é que essa camisa está totalmente caindo aos pedaços, assim, ela tem furos, ela é da Zara, ela é bem molinha. Só porque eu falei que as minhas roupas Fashion não destroem, mas nesse caso é porque eu usei ela muito. E ela tá assim, sabe, foi rasgandinho aqui, o bloquinho aqui, mas eu não ligo não, continuo usando. Oito, look ousado. Bom, esse foi o meu escolhido. Eu fui pro ousado no lado polêmico. Esse é de 2008, também é um dos mais antigos aqui da minha seleção de looks. Isso foi no prêmio Moda Brasil, que era um prêmio muito legal, que teve poucas edições, infelizmente, porque era bem, bem, bem legal. Eu só sei que esse look... Bom, eu acho que ele pode ser considerado ousado por ser ousado, porque é uma camisola, de verdade. É uma camisola da minha avó, do enxoval da minha avó. Ou seja, ela com certeza é mais vintage do que aquela camisa do meu avô, do look verão. E foi uma época, assim, que usou-se camisola. Inclusive, uma coisa que está acontecendo agora de novo, né, curiosamente. É muito, muito linda. Ela é toda de renda aqui, assim, muito especial. Meu, falei, vou com a camisola, porque era um look super festa, assim. Mas foi uma polêmica louca. Eu lembro que saiu uma foto minha no Petiscos, no site da Júlia. E, meu, as pessoas, tipo, piraram. Essa foi a minha primeira experiência com haters, eu acho, da internet. E eu ficava, tipo, oh, poxa, gostei tanto. Continuo gostando, sei lá. Tipo, pessoas falando que é horrível e é camisola e sei lá o que. E aí, eu, tipo, hum, obrigada, mas não ligo a mim. Nesse look temos também o colar, o reloginho, um enfeite de cabeça. Eu não sabia ainda fazer o penteado das francesas, se não teria feito. Mas ainda não sabia fazer. Então, eu só coloquei ele, tipo, tan. E essa pulseira que, nossa, eu usei ela tantas milhões de vezes. É uma pulseira de Itiné, mó susto, assim. Mas achava que ela dava um chance, né. E aí, uma clutch bem engraçada. Eu acho que, bom, eu amo esse vestido. Eu tenho ele até hoje, claro. E eu super usaria de novo. Mas eu acho que o styling, hoje em dia, eu mudaria. Talvez eu até usasse esse colar, mas na versão comprida. Que eu acho que ia ficar melhor, tipo, caindo aqui, assim. E essa pulseira, eu acho que eu não usaria. E eu, com certeza, usaria uma outra bolsa. Se essa bolsa é, tipo, azul, meio nada a ver, assim. Bom, número 9, look e viagem. Escolhi esse, que também é bem antigo. 2008 também. Foi a primeira vez que eu fui pra Nova York. E eu fui com os meus pais. Era aniversário do meu pai. Então, a gente foi família. Ficou lá uns dias. E aí, ia pegar bem o New York Fashion Week. Então, foi a primeira vez que eu fiz um Fashion Week internacional. E o Proença tava lá também. Então, a gente tinha combinado de se encontrar. Inclusive, junto com essa foto, eu tenho essa foto. E depois tem um selfie meu e do Pro. Eu vou pôr aqui também, porque é muito fofa. Muito antiga, gente. Uma cara de bebê. Um bebê. Esse look é muito... Bom, tava super frio, mas não tão frio. Olha, gente. Vou contar pra vocês. Eu tenho até hoje essa saia. Essa saia, assim... Eu não uso ela há muito tempo. Inclusive, acho que de todas as coisas que eu mostrei hoje, que eu ainda tenho. Ou seja, todas. Essa é a que mais faz tempo que eu não uso. É uma saia vintage do Saint Laurent. E aí, eu pus também uma camiseta podrinha. Esse truque da saia com a camiseta podrinha, eu faço bastante tempo. Continuo fazendo ainda hoje. Acho que é um truque ótimo. Especialmente pra fazer a saia, que é mais noite e ficar dia. Eu acho um truque ótimo. E aí, eu pus esse mantô cru. Que, se não me engano, eu comprei nessa viagem. Eu tava louca por um mantô, assim, cru. Cru é uma palavra que a gente não usa mais, né? Hoje em dia, vira off-white. Você vê que até as palavras ficam fora de moda. Essa bolsa é muito especial também. Eu não tenho mais ela. Mas eu sei quem tem. Essa eu vendi, não enjoei. E foi a Stephanie Noelle que comprou. Noelle, manda um beijo pra minha bolsa e um pra você. É uma bolsa da Furla. Vintage também. Era da minha tia-avó. E a coisa engraçada que eu acho desse look é a... Quer dizer, eu acho meio que engraçado tudo, né? Mas a meia calça cinza com a ankle boots. Também tinha acabado de nascer no mundo o conceito ankle boots. E eu amava ankle boots. Eu usava muito ankle boots. Essa época eu usava bem mais salto durante o dia. Assim, eu aguentava. Imagina que louca. Eu tava salto. Andando de Nova York. Eu nunca falei isso hoje em dia. Nunca. Não aguento. Mas sei lá, tenho preguiça. O que mudaria nesse look, a pose... Esse é sempre o meu maior problema com o look. Definitivamente. É meio cinza. Com a ankle boots preta, não gosto nem um pouco. Mesmo que o resto do look fosse outro. Com esse look, não sei. Mas eu tenho apego. E tipo assim, eu tava muito feliz nesse dia. Então, né? É isso aí. Vamos para a última. Número 10. O último look que você postou. Aprendi a fazer pose, né? De 2008 pra cá. Sabe por que não tem a sandália nesse look? Porque a sandália que eu mais uso... Eu não aguento mais postar a foto dessa sandália. Só que é um dos poucos saltos que eu consigo ficar assim... Por períodos longos, sei lá. Fés que eu sei que eu tenho que ficar andando. Que eu vou ter que ficar de pé muito tempo, etc, etc, etc. Essa foto foi no... Eu fui pra Cannes. Faz umas duas semanas. E é lá no Majestique Barrière. Que é um hotel, uma área em Cannes. E esse vestido também é velho pra caramba. É um vestido da NK Store. Que eu tenho... Há muito tempo. Eu comprei ele, eu acho que lá por 2010. Pra usar num Réveillon. Usei ele em vários Réveillons já. Réveillons diferentes. Dá uns intervalos, eu uso ele de novo. Ele é muito bonito. Eu gosto desse decote que prende aqui. Eu gostei, assim, dessa coisa... Meio tons claros. Mas daí eu fiz um batonzão pra ficar mais emocionante a cara, né? O cabelo preso. Que é pra parecer bem o brinco. Esse brinco é um brinco muito lindo. É a minha coleção nova com a Lu. E essa clutch é uma clutch do Saint Laurent. Que é bastante recente até. Eu achei aqui uma de 2012. Usando a mesma sandália que eu usava. Ó a sandália aí. 2012. Mas eu tenho ela há mais tempo. Gente, olha a cara de criança nessa foto. Muito bom. Esse vestido, eu usei ele pro meu casamento... Porque eu casei no civil. E aí eu casei no religioso numa quinta e num sábado, né? Também quem me segue há mais de cinco anos lembra do meu casamento. Que já vai cinco anos. Só que além desses dois, eu casei na igreja. Porque pra fazer a benção religiosa em casa, tem que casar na igreja de verdade, né? E aí foi só assim. Minha família. De dia, super tranquilo. Foi no intervalo entre um e outro. E eu comprei esse vestido na Zara. Tipo, um mês antes do casamento. Sei lá, uma semana antes do casamento, eu acho. Depois eu usei ele bastante até, mas ele eu já não tenho mais. E esse colar foi uma das coisas também que eu usei que mais, assim, repercutiu. Eu lembro muito, as pessoas ficaram apaixonadas. Porque realmente ele é muito bonito, né? É um colar da Lu. Que eu tenho até hoje, com certeza. Jamais vou me desfazer dele. Mas faz tempo que eu não uso. E a sandalinha do Sérgio Rossi Vintage aí. Bom, gente, acho que o tanto que eu falei nesse vídeo é um sinal de que eu precisava mesmo lançar esse canal. Além da Boteia pra variar os assuntos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu preciso indicar pessoas pra responder essa tag. Meu Deus, calma que eu não pensei. Eu não parei pra pensar. Já sei. Vou nomear para responder essa tag. Maria Bernardes. Que está aí fazendo look do dia há um bilênio. E Bia Perotti, que eu também adoro o estilo. E acho que também tá aí na internet. Há bastante tempo vai ter ótimas pérolas para compartilhar. Gente, avisem elas que eu marquei elas pra responder essa tag. E respondam vocês também. É muito divertido. Como vocês puderam ver, eu me diverti bastante. Mais uma vez, Camila, obrigado por me marcar. Lu Ferreira arrasou com essa ideia. Acho que a sua tag não vai flopar. A sua tag vai bombar. Bom, gente, espero também sugestões de vídeos pra fazer pro Além da Boteia. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto